Olá turma boa do Face, um bom dia pra vocês, quase aí na hora do almoço e nós estamos por aqui, né, já mandando essa mensagem inicial e marcando um encontro pra daqui a pouco, às 17 horas, nós vamos fazer um balanço das últimas horas, né. Não tem como fugirmos a uma análise, a um comentário daqui a pouco sobre as declarações ontem do presidente Jair Bolsonaro. Ele realmente, pelas colocações feitas, ele desautorizou o ministro da Saúde, o Mandetta, que destacando-se pela maneira profissional é um médico, político, cidadão, técnico, que vem divulgando e conversando com o povo brasileiro sobre esse momento difícil, esse momento da coronavírus e as declarações do presidente vão totalmente de encontro a tudo que ele vinha falando, todas as orientações, todas as precauções, algo terrível, terrível. O mais aconselhado no momento, eu não sei quais são as questões políticas envolvidas, mas o Mandetta até deixar o cargo, que é uma perda, entendo, irreparável. Agora, nesse momento, pra saúde, outro que venha, que tenha que seguir as regras do presidente ditadas por ele, ele quer agora que as decisões venham de cima pra baixo, ninguém vai falar, tem que apoiar o discurso dele pra que tudo retorne à normalidade, de uma normalidade que não existe. É uma normalidade que a gente sabe que não existe, não adianta tentar fantasiar em prejuízo de muitas pessoas. É lamentável isso. Mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E ainda veio o da educação, o Eintraube, esse indivíduo que estava fora de circulação, ninguém ouvia falar muito dele nos últimos dias, ele é o ministro, mas ele já chegou dizendo que vai buscar restabelecer. Quer dizer, ele repete o discurso do presidente, que aulas vão ser retomadas, que a orientação é essa, como se tivesse tudo normal, o que muitas mortes não viesse a ser preocupação pra aqueles que realmente estão com outro foco. Eu acho até que o Mandetta, que é deputado federal, que exerceu o mandato de deputado, que vinha já preocupando o presidente e parece que ele teme que alguém consiga, dentro do staff dele, ter qualquer projeção e possa ser do futuro um adversário dele, né? E o Mandetta, pelas colocações muito apropriadas, vinha despertando assim a curiosidade, muito equilibrado. Mas é assunto pra tarde a gente conversar e você trazer a sua opinião. Outro assunto que também comento é sobre a vacinação, que ela está aqui na cidade que é acontecendo. E hoje pela manhã eu fiz a minha parte, saí aqui de casa com esse objetivo de vacinar. E vacinei lá na prefeitura, no alto lá, as pessoas se aproximam, a equipe que a gente, a fila ficou muito grande, demorou porque eles começaram a trabalhar num determinado horário. Quando chegaram, mas no momento que eles começaram a atuar, o trabalho é rápido, muito cortês, o pessoal muito educado da saúde municipal que está atendendo e eu parabenizo esse tratamento que vem sendo dispensado. E as pessoas, a fila enorme, toda que fica ali em frente ao fórum, próximo à prefeitura, o estande ali, o todo que foi colocado para as equipes, e os carros, né, em sua extensão, já estão ali nas proximidades da Sintra, né, da planificadora Sintra lá embaixo. Mas agora que a vacina começou por volta de oito horas, foi com uma certa celeridade. Não tem muita demora. Se a pessoa, inclusive, chega a ser um cartão, Então, eles atendem também e dão o atendimento que a pessoa necessita, né, vacina da mesma maneira. Então, por essa razão, eu gostaria até de parabenizar o trabalho desse pessoal, desejar força para eles, a gente sabe da dificuldade, no momento também para eles difícil. Eles têm família, têm seus problemas, mas a gente parabeniza pelo esforço conjunto e o pessoal da saúde, no momento, em todos os níveis, né, se tem alguma exceção, não me cabe julgar, mas a saúde brasileira, né, está pública e a privada, de certa forma, também envolvida, merece os nossos parabéns. Enquanto o mercado, até as 17 horas. Um abraço e até lá. Tchau.